Hoje a gente vai iniciar o programa com a casa cheia, levando pra você depoimento de pessoas que são exemplos de força, determinação, tá? E mostrar pra você que é possível você perder peso, ou por questão de estética, ou por questão de saúde, simplesmente mudando os seus hábitos de vida. Eu tô aqui com a Paula, nutricionista, bom dia. Bom dia, Marisa. Com a Mariana, que é o nosso exemplo, e com a Leda, que é esteticista, né? Que fez parte desse contexto, né? Isso, isso. Paula, fala um pouquinho pra gente, antes da gente chegar na questão da Mariana. O que que acontece hoje com as pessoas? Qual a dificuldade que as pessoas têm de emagrecer? E por que que as pessoas... a gente tem um problema aí com a obesidade que tá aumentando a cada dia. Sim, hoje é um estado de calamidade pública já a questão da obesidade, que é uma coisa muito comum, muito frequente. O que falta é assim, é que todo mundo quer um caminho mais curto, um milagre, uma fórmula mágica, um tratamento inusitado. E na verdade não existe isso, né, Maíta? O que existe aqui tá um exemplo pra gente. É muita disciplina, reeducação alimentar, força de vontade e acreditar em você. Porque é o que eu falo pros meus pacientes. A gente precisa acreditar. Porque esse é o primeiro passo. Então a Mariana, ela chegou lá com 22 quilos a mais, há mais ou menos em torno de 4 meses todo o tratamento. E o importante que eu sempre coloco e passo pra todo mundo, a importância de se trabalhar em equipe. Hoje, a reeducação alimentar é importante, mas a atividade física também é importante. A parte de estética é importante, porque tudo associado, o resultado é muito melhor. Que foi o que a Mariana fez. Ela decidiu mudar. A Mariana chegou lá, eu falo que tinha que ter uma filmadora filmando a primeira consulta dela. Super deprimida, com uma autoestima lá embaixo, baixa autoestima. Realmente querendo. Porque aí, é outros problemas, né? Você tá com peso a mais e isso te joga pra outros problemas. Foi o que ela comentou comigo. A dificuldade de encontrar roupa. Quando a gente fez esse último antes e depois dela, eu comentei com ela, eu falei, Mariana, olha seu estilo. Com 22 quilos a mais, ela se vestia como uma senhora. Ela não é, Mariana. E o que a gente fez? A Mariana começou o tratamento. Aí, ela tem uma irmã que é personal, ajudou. Aí, começou a reclamar da flacidez. A gente já mandou pra Leda, pra Leda trabalhar esse processo. Por quê? Tudo junto, o resultado é muito melhor. É muito mais garantido. É mais rápido. Porque ninguém quer emagrecer 300 gramas por semana, né? Tá. Então, assim, agora eu quero ouvir de você. Depois eu vou conversar com ela. O que que tava totalmente errado na alimentação dela? Era uma pessoa extremamente ansiosa. Ela comia muito mal. Chegada num doce danado, tá? Então, a gente foi trabalhando. E é engraçado hoje conversar com ela, que ela sabe todos os pontos críticos. Então, ela aprendeu a se conhecer, ver as suas fraquezas, que quando ela tá de TPM, a gente sabe que, devido à alteração hormonal, ela fica mais susceptível a querer comer doce, de todo jeito. Mas ela, hoje, ela já se controla mais. Bom, eu queria saber dela agora, então. Então, como é que era a sua vida antes? Como é que você se alimentava antes? Como é hoje? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Olha, como a Paula falou, né? Eu comia extremamente errado. Minha alimentação era praticamente assim. Eu nem via outras opções. Era praticamente pão, café de manhã, arroz, feijão e carne no almoço, pão, café à tarde e arroz, feijão e carne à noite. Não, e eu já ouvi falar que você gostava de doce. Onde é que você colocava o doce? Isso, uma alimentação assim, digamos que era a minha alimentação normal e saudável, né? Pra você, né? Comida, isso. Comida de verdade. E comia doce, assim, realmente todos os dias. Eu comia doce todos os dias. E assim, o pior não era nem, como que eu posso dizer, eu já estava fora do peso, mas o que eu percebi? Eu estava engordando. Então, eu não... Você estava fora do peso e ainda estava ganhando mais peso. E ainda estava ganhando. Então, assim, o estado que eu cheguei lá na clínica, quando eu fui, é que, assim, praticamente o que me levou, né, a procurar essa reeducação, tudo, foi porque eu percebi que eu estava engordando muito em pouco tempo. Então, assim, eu estava cheinha já há algum tempo, mas se eu tivesse, acho que tivesse parado, assim, mas não. Você continuou? Eu vim engordando. Você chegou a quantos quilos? 91,8. E aí, quando é que você falou, preciso mudar? Bom, eu, como eu disse, eu comecei a perceber que eu estava engordando, engordando, engordando. Tipo assim, uma semana eu estava mais gordinha, na outra, uma roupa que servia uma semana atrás já não servia. E alguma vez você tentou sozinha cortar alguma coisa? Não. Ou fazer aquelas dietas da moda? Não. Não, você nunca se preocupou. Bom, isso também é legal, porque quando ela resolveu, ela já procurou uma ajuda profissional, né? Eu, assim, eu sabia que, eu já tinha noção que eu tinha que mudar e que quando eu resolvesse, que a gente tem que ter, falar, não, agora vai, né? Então, assim, eu tinha noção que quando eu resolvesse, eu teria que procurar um profissional da área para poder me ajudar. E quando eu percebi, foi por isso que eu via que eu estava engordando toda semana, toda semana. E, assim, eu sinto que o que me atrapalhou, às vezes, um pouco, foi que eu sempre fui muito satisfeita do jeito que eu era. Eu nunca, assim, nunca fui magrela, né? E nem queria. E acho que isso fez eu demorar para perceber, falar, nossa, agora deu, né? Mas eu também já estava com alguns problemas de saúde. Tudo desregulado, sabe? A parte hormonal. Eu, há exatamente um ano atrás, eu tive que passar por um procedimento, por uma curetagem, por conta de estar tudo errado no meu organismo. E o médico falou para mim, ele falou com toda a delicadeza, ele falou, nossa, é muito difícil falar isso para a mulher. Ele olhou para a minha cara, assim, né? Ele falou, mas Mariana, você... Ele falou, como que eu vou falar isso para uma mulher? Ele ficou todo sem jeito, ele falou, mas você está cheinha. E mesmo ele falando com toda a delicadeza... Está cheinha. O mundo acabou para mim. Não tem jeito, ninguém gosta de eu rir, né? Aí ele falou, ele falou assim, que você tome remédios para regular, que você faça um monte de coisa. Ele falou, você tem que emagrecer. E me diz uma coisa, você gostava de comer doce, você já tinha os seus hábitos. O que foi mais difícil? E a Paula deve ter te passado um cardápio que você tinha que seguir, não sei se tinha doce ou não tinha, se podia comer de sete em seis. Não era. Pelo menos uma vez por semana, um pedacinho de doce, não sei. Mas me conta, como é que você conseguiu passar por isso? Entendeu? Como é que você supria essa vontade de comer doce? Como é que você superou tudo isso e conseguiu? Bom, não tinha doce. Não tem doce? Obviamente não tinha. Nem assim, tipo, uma vez por... Tipo, deu sete dias? Nada. Não tinha. Mas e, Paula, esses docinhos light que você passa assim? No começo, não. Mas assim, quando eu cheguei, eu perguntei pra ela. Eu falei assim, não sei se você lembra, eu tava muito, muito mal mesmo. Aí eu cheguei e perguntei. Eu falei assim, é certeza que se eu fizer o que tá escrito, eu vou emagrecer? Porque eu tava realmente assim, desiludida mesmo. Eu não sei nem se eu tava acreditando que eu ia conseguir. Mas eu falei, você me garante? Eu fiz assim pra ela, você me garante? Quase chorando já, assim, né? Isso foi uma pergunta muito legal, né? Eu até arrepiei a hora que você falou. Falei, você pode me garantir? Ela queria, mas ela queria ter a certeza de que isso ia acontecer. Tipo, eu vou sofrer e não vai dar certo? Isso. Porque eu tava disposta. Falei, não, se ela me garantir, eu faço, né? Aí ela pegou e falou assim, ela falou, Mariana, se você fizer exatamente o que tá escrito aqui, sem sair nada fora, você vai chegar que semana que vem é diferente. Você vai ver que funciona. Aí, é claro, eu olhei o cardápio e falei, senhor, nossa, quantidades assim, ridículas pra mim, né? O que me ajudou muito foi que eu comprei as marmitinhas da Nutri, tudo. O almoço eu já garanti, porque eu teria dificuldades, né? Pra cozinhar, pra meu marido, pra minha filha. Eu falei, vou cozinhar separado. Então eu comprei. Quando eu vi a marmitinha a primeira vez, eu chorei. É só isso. Porque era pouca comida. Hoje eu não aguento comer. Às vezes eu compro ainda, eu não aguento. Como devagar. Outro, né? Na hora que eu vi, eu comia, assim, prazo de... Eu não sei nem se dá minutos. Muito rápido. Então, assim, se eu falar que o cardápio me animou, não. Não tem como. Um cardápio totalmente diferente, né? Graças a Deus, com fruta, com legumes, tudo reguladinho, tudo com horário. Então, assim, foi muito difícil. Não tinha doce, não tinha nada que eu comia. Pão, eu comia muito pão. Eu só comia massa e doce e gordura e só, né? Basicamente. E tudo, tudo errado. Então, assim, foi muito difícil. Mas a garantia... Porque ela me passou uma segurança. Ela confia no trabalho dela. Ela confia no cardápio. Ela estudou, ela sabe. E ela me passou essa segurança. Falei, gente, eu tô sofrendo, mas eu vou seguir. E, assim, eu realmente não saí nada. E valeu a pena, né? Valeu a pena. Porque na primeira semana eu perdi praticamente 3 quilos. Foi 2,8 cento. E aí já pega aquele embalo, né? Aí foi embora. Olha, um exemplo pra quem tá aí nos ouvindo, né? Que é possível, né? E pra gente finalizar, então, a Leda fala um pouquinho da parte de estética. Como é que foi ajudar nesse processo, né? Pra completar tudo. Então, foi bem tranquilo. Porque quando ela chegou, ela já tava bem consciente do que ela queria, né? Reclamando da flacidez. Aí eu conversei com a Paula. A gente sempre senta e conversa sobre os pacientes. A Paula falou, Leda, ela tá triste com a flacidez. A gordura localizada da onde ela não perdeu. E a gente começou um processo usando aparelhos e fazendo drenagens pra perca de gordura, né? Ela é bem disciplinada. Às vezes que ela tá com a filha, ela leva a filha junto pra fazer. Então, é uma paciente bem gostosa de tratar e de cuidar. Porque ela é muito disciplinada. Então, foi bem tranquilo. Bom, eu gostaria de parabenizar vocês, tá? O trabalho foi excelente. Gente, você é linda. Não consigo imaginar você 22 quilos a mais. Deve ser linda do mesmo jeito, né? O pessoal aí em casa, a gente tá vendo o antes e o depois. E eu espero que isso tenha trazido pra você só coisas boas e que você seja muito feliz. Porque você é muito linda mesmo. E ela transmite uma coisa boa pra gente, não é? Parece um anjo. Não é? Ela tem, assim, um carisma muito legal. Então, acho que foi muito gostoso trabalhar com ela. Assim como tá sendo gostoso gravar com ela. Tá bom? Então, parabéns pra vocês, ok? Bom, nós vamos pro próximo bloco, que a gente tem muita atividade física. Que você viu que atividade física não pode faltar, né? E hoje, a Paula trouxe uma receita pra gente, que é de grão de bico. Salada de grão de bico com bacalhau. Olha que delícia. Você pode fazer hoje ou amanhã, domingo de Páscoa. Não sai daí não, porque é rapidinho.